Um homem identificado como Rei Nelson Cadário, de 60 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo, dia 26. De acordo com as informações, a polícia foi acionada para o caso onde o corpo estava caído na avenida principal da cidade de Colisa. O local do crime foi isolado. Até o final da ocorrência, a vítima não tinha sido identificada. Porém, no decorrer do dia seguinte, a ex-mulher do homem foi até o local e o identificou. A vítima estava caída com sinais de agressão e tinha os testículos cortados. O órgão estava em cima do seu corpo, que foi encaminhado para exames e depois liberado. A vítima era natural de Rolim de Moura, em Rondônia. As informações da imprensa local são de que ele foi até a cidade atrás da ex-mulher. Os suspeitos do crime estão sendo procurados.